Se já não bastasse essa quadra inacabada e abandonada por mais de 10 anos, bem ao lado mais um exemplo do descaso do dinheiro público. Esta creche, que está praticamente pronta, está abandonada há cerca de 8 anos. O mato está alto ao redor da obra. Sinal de que não há ninguém trabalhando no local há muito tempo. Segundo os moradores do entorno, no ano passado houve rumores de que o local seria inaugurado em janeiro deste ano. Chegaram a pintar a creche, mas até hoje nada. Jéssica tem três filhos. Ela mora bem em frente à obra abandonada. Ela disse à nossa equipe que tem que andar todos os dias uma longa distância para levar os filhos à escola. Ela se sente indignada por ter uma obra deste porte abandonada em frente aonde mora. Porque já tem muitos anos que ela está aí e nada, o prefeito não faz nada, né? A vida toda aí parada, como que a quadra está quebrada, cheia de mato, de lixo. Aí cada dia as pessoas vêm e jogam lixo ali. Aí fica dessa forma, né? O prefeito não faz nada, não manda limpar. A creche está aí, meu filho estuda lá naquela escolinha longe. Eu tenho que levar todos os dias com sol quente e levar meu bebê ainda de sete meses. E ele não resolve, né? Então, seu prefeito, vamos fazer alguma coisa, né? Está precisando. E se estivesse funcionando aqui ia te ajudar muito? É, ia ajudar bastante, né? Que pelo menos meu filho ia estar estudando aqui perto de casa, né? Já era alguma coisa, né? Para quem mora próximo à obra, fica a revolta de ver uma obra feita com dinheiro público, abandonada. Foi parada aí, se funcionar. Mas não sei que tempo é que vai funcionar. Se funcionar, seria bom para a senhora? Seria. É uma vergonha, né? Porque esse tanto de tempo que eu estou morando aqui, faz uns oito anos que isso aí está abandonado aí, ó. Só vem aqui, mexe um pouquinho, depois vai embora, fica aí seis meses sem mexer. Depois começa a mexer de novo, torna abandonado de novo. Aí o pessoal fica aí jogando pedra, quebra tudo, entendeu? E por aí vai. Bom, a obra é praticamente pronta, né? Ia ajudar muitas mães aí que precisam trabalhar. Praticamente pronta. Eu não sei por que não entregou ainda, entendeu? Porque, olha lá para você ver como é que o marido está ali, ó. Ali eu acho que só está faltando os vidros, eu não sei o que é que fica esperando para entregar a obra. Vejo um descaso com os moradores do bairro, entendeu? Eu vejo um descaso porque é muito dinheiro investido, é um fala, vem, faz um pouquinho, coloca um pouquinho de tinta, igual vocês viram ali, jogaram a tinta ali, abandonar de novo, anunciaram que ia inaugurar agora em janeiro, não inaugurou nada. E pelo jeito vai atravessar 2020, não vai inaugurar. Talvez o gestor de 2021, quem sabe, vem com uma decisão diferente e faz alguma coisa para o bairro pessoal, né? E resolve o problema dessa chuva, das ruas, o ônibus passar aqui para o pessoal, os moradores que estão isolados aqui embaixo, aqui tem uma população isolada que anda quase dois quilômetros para poder pegar o ônibus lá em cima, que já era para estar o ônibus que está passando aqui, a cidade está muito abandonada, entendeu? Eu vejo um descaso com nós moradores aqui do bairro. Isso é um absurdo. Para mim isso é uma coisa fora de sério, essa quadra e essa creche. Os meninos precisando de estudar, tem um meninazinho estudando ali, ó, viaja só se vê a distância para ir para uma escola, com essa escola aqui, peste, hein? Boa e perdida. Faltando pouca coisa. Faltando pouca coisa, só falta vergonha e procedimento para poder botar ela no jeito.